Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Solicito a gentileza de ativarem os celulares no modo silencioso. Para o início dos trabalhos, convido o moderador, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico, Luiz Gustavo Maia Lima. Para as apresentações no Espaço MP, convidamos Alessandro Marques, do Ministério Público do Maranhão, com o projeto Trânsito Seguro e Direito de Todos. Sheila Pitombeira, do Ministério Público do Ceará, com o projeto Saneamento. Carla Domânico, do Ministério Público Federal, com o projeto Ensino à Distância. André Menezes, do Ministério Público de Pernambuco, com o projeto Lixo Quem Se Lixa. Com a palavra, o promotor Luiz Gustavo Maia Lima. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, saúdo aos palestrantes aqui. Para mim é uma grande honra mediar esse espaço MP, que eu sou entusiasta desse espaço, porque esses trabalhos que os colegas desenvolvem nos seus estados é de suma importância para a nossa instituição. É um trabalho que pensa no modelo de uma gestão, pensando em resultados, em realmente fazer alguma diferença na sociedade. E isso nós precisamos hoje. E deixar aquela rotina que nem sempre as nossas rotinas de áreas processuais dão conta de dar as respostas que a sociedade hoje demanda. Então, eu saúdo aos colegas, agradeço a presença de todos. E nós vamos iniciar, já estamos com o horário um pouco adiantado, os colegas terão de 15 a 20 minutos para apresentar o seu projeto. E somente ao final, nós vamos abrir para perguntas. Então, nós trocamos aqui um pouco a ordem, porque a doutora Sheila tem um voo daqui a pouco. E o primeiro projeto, então, a ser apresentado, a doutora Sheila Pitombeira, do Ministério Público do Ceará. O projeto é saneamento. A doutora Sheila é procuradora de justiça do Estado do Ceará, coordenadora da Comissão de Planejamento Estratégico do Ministério Público do Ceará, é mestre em Direito, mestre em Ciências Marinhas Tropicais, especialista em Gestão Pública, doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente e professora da Universidade de Fortaleza. Doutora, com a palavra. Obrigada. Muito boa tarde. Queria, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui com os colegas, de compartilhar experiências. Espero que essa tarde seja uma tarde profícua com essas e outras experiências. Quero também parabenizar o doutor Luiz Gustavo, da coordenação do Planismo Estratégico, pelo evento. O CNMP, na realização desses eventos, ele tem demonstrado mais ou menos aquela função que a gente vê nos atletas, que um atleta vai passando a premiação e a parte para o outro e as coisas vão funcionando, cada vez mais fortalecendo, cada vez mais criativo e cada vez mais inclusivo, com todas as questões que nós temos relacionadas ao Ministério Público em todos os ramos, o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. Bom, nós vamos apresentar aqui para os colegas esse projeto, esse trabalho que é saneamento, cujo nome popular, ele chama Projeto Água Boa para Bebê. Porque isso é em função da nossa lei federal, a Lei 11.445, de 2007, que trata do saneamento básico para o Brasil. E daí, no Ministério Público do Ceará, nós desenvolvemos exatamente todo um trabalho, todo um roteirinho de como trabalhar essa abordagem em torno da lei do saneamento. Primeiramente, nós temos aqui esses antecedentes históricos do Ministério Público. Nós fizemos uns fóruns, fizemos o primeiro fórum em 2009 e o segundo fórum em 2013. E esse fórum, ele é exatamente uma ausculta à sociedade sobre as demandas que a sociedade tem relacionadas aos seus direitos. Antes da realização do fórum, vai um servidor de nós na comunidade, junto aos conselhos, e explica, olha, você tem direito à saúde, à educação e tal, e o Ministério Público estará aqui no dia tal para ouvir o que não está funcionando em relação a transporte, saúde, educação, meio ambiente, contas públicas. E, a partir desse fórum, a gente, então, elabora o nosso plano de atuação. Na primeira edição, nessa edição de 2009, nós fizemos uma priorização. Nós fizemos a cotação daquilo que a população mais demandou e, a partir daí, fizemos essa priorização. Como estamos num processo de aprimoramento, toda fase a gente vai aproveitando um pouco mais, nesse de 2013, a gente já colocou que a priorização fosse feita pela comunidade. Então, cada queixa que a comunidade ia dizer, ela própria dizia se aquilo era urgente, se era muito importante ou se poderia esperar. E, aí, então, essa era a priorização que iria, então, orientar a atuação do Ministério Público. Bom, coletadas essas demandas, nós, então, verificamos. Tanto em 2009 como em 2013, a questão do saneamento e de resíduos esteve sempre presente nesse primeiro lugar, nesse de urgente. E isso é dito pelas pessoas da forma, de toda forma. Por exemplo, a gente não aguenta ver o lixo nos rios, o esgoto passando na calçada, a água que não é boa, que chega na casa da gente, e uma série dessas questões. Então, depois dessa ausculta, nós preparamos um plano de atuação que vai, então, orientar, balizar toda a atuação do Ministério Público. Aqui, para os senhores verem, é a situação do Estado do Ceará em relação à questão do saneamento. O saneamento, notadamente, na questão da coleta e tratamento de esgoto. Nós temos no Estado do Ceará aproximadamente 80% do Estado com atendimento de oferta de água. Mas não é no mesmo sentido o tratamento e a coleta de esgoto. Então, no Estado do Ceará, são 184 municípios. Desses 184 municípios, 150 deles, os que estão em cinza, não são atendidos pela empresa concessionária estadual. Mas todos esses de azulzinho aqui, e o verdinho, porque são os sedes da empresa concessionária, são atendidos pela empresa estadual. Então, dos 184 municípios, 150 são atendidos pela empresa estadual de saneamento. Por que essa informação e para que esse detalhamento de dados até a gente realizar efetivamente o plano de atuação? Por que? Sendo a empresa concessionária do Estado ou municipal, a gente tem que verificar se concessionária, como está o contrato de concessão, se está com a regulação, tudo funcionando. Se for municipal, como no caso desses aqui, como é que está a regulação? O município tem agência reguladora? Agora não tem. Então, todos esses dados foram levantados. Também, como a demanda é muito grande, o que nós fizemos? Estamos trabalhando um projeto piloto. E esse projeto piloto é exatamente aqui, a região metropolitana do Cariri. Nessa região metropolitana do Cariri, são nove municípios. Por que escolher a região metropolitana do Cariri? A região metropolitana fica aqui, aqui na pontinha, aqui no sul do Estado do Ceará. Porque é exatamente essa região que vai receber as águas do Rio São Francisco, quando concluída toda a fase de transposição. E, naturalmente, os cursos de águas têm que estar, mais ou menos, bem sadios. Como, então, nós fizemos a priorização para trabalhar essa questão do saneamento? Então, o projeto e o plano de atuação, ele se ampara em três eixos. O primeiro eixo é olhar as interligações ao sistema. Ou seja, quanto de oferta de esgoto existe naquela comunidade e as pessoas não fazem a interligação. Não fazem a interligação por vários motivos. Aspectos culturais, às vezes, questões orçamentárias, financeiras. Às vezes, desconhecimento da importância e do valor que o tratamento do esgoto vai trazer para a saúde das pessoas. Então, essa informação é preciosa para se trabalhar. Por exemplo, na região metropolitana do Cariri, nessa região aqui, desculpa, nós temos 20 mil ligações ociosas que as pessoas não fazem interligação por ignorância e, às vezes, por uma sabedoria turva. Tipo assim, o prefeito e o vereador disseram que a pessoa não precisasse se preocupar, que não iria gastar esse dinheiro. E isso dificulta fazer a interligação. Uma bobagem, um desconhecimento. O outro é em relação aos planos municipais de saneamento. E o terceiro eixo, uma política de saneamento. Então, esses são os três eixos que nós estamos trabalhando no Estado do Ceará. Bom, na interligação, vejam aqui, essas fotos são exatamente daqueles municípios da região metropolitana do Cariri. Aqui é a cidade de Juazeiro e aqui é a cidade do Crato. A cidade de Juazeiro, o serviço de saneamento dela é da empresa estadual, Companhia Cearense de Águas e Esgoto, Cajés. E a cidade do Crato, ela tem um serviço autônomo, o SAI. Então, vejam, aqui o esgoto passa. As pessoas ficam, às vezes, na calçada e o esgoto aqui. Olha aqui, esgoto e lixo. Então, muitas vezes, em algumas dessas casas, a rede de esgoto passa na calçada e as pessoas não fazem interligação. E aí, essa interligação, seja por uma ignorância, seja por qualquer questão, outras vezes, ela tem um aspecto de ordem financeira delicado. Por exemplo, a rede de esgoto está aqui na frente e a fossa está lá no final da casa. Então, a rede, fazer a interligação vai atravessar a casa toda. As pessoas que estão enquadradas na tarifa social não têm dinheiro para bancar esse custo. E as pessoas que não estão nessa tarifa, elas acham que esse custo é um custo desnecessário, já que a fossa e o sumidouro estão atendendo plenamente a sua realidade. Então, quais as medidas para a gente começar a trabalhar essas interligações? Identificar exatamente como é que está essa identificação, a subutilização ou não. E quais essas possíveis causas? No caso, por exemplo, da região metropolitana do Cariri. Teve um vereador que ele se elegeu há dois anos atrás dizendo que garantia que ninguém seria obrigado a fazer interligação. Pois ele pegou um segmento de pessoas e conseguiu se eleger nesse sentido. E aí, numa dessas cidades, a cidade de Barbália, o que aconteceu? A empresa concessionária estadual estava há dez anos sem conseguir assinar o contrato com o município. Exatamente por conta dessas outras questões. E aí o Ministério Público foi lá, fez audiência pública, foi na Câmara, fomos na rádio. Então, aí esclarecendo as pessoas sobre essa necessidade e sobre essa importância. Bom, já foi assinada, já foi promulgada a lei e tal. Então, as coisas já estão mais ou menos encaminhadas. E temos nessa região 20 mil ligações que estão ansiosas. Se hoje as 20 mil pessoas dissessem assim, eu quero fazer a interligação na rede de saneamento, não seria possível. Por quê? Porque a companhia de águas não tem um suporte financeiro para atender de uma vez 20 mil ligações. Não tem a licitação contratada com uma empresa que possa atender as 20 mil pessoas de uma vez. Vejam como, às vezes, a gente vê só o aspecto da lei, ou liga, não liga, faz a interligação ou não, quando existem outros entraves de várias ordens por trás do cenário ou do texto da lei. Então, que providências a gente adotou nesse caso? Identificar isso aqui. Por exemplo, nessa identificação, o que a gente já fez agora? Em novembro, na conta de água, virá assim, do mesmo jeito que a conta de água diz assim, você registra o atraso do mês tal, ela virá a seguinte informação. Notamos que a sua casa não está interligada à rede de esgoto. A interligação da rede de esgoto tratar da saúde para a sua família, para ir sensibilizando. Então, a segunda carta já vem no outro nível e a terceira carta já vem um pouco desaforada, como se fosse, efetivamente, um cobrador. Isso é dentro desse processo das ligações. Então, a gente não descarta nesse contexto, por isso que a gente coloca aqui de recomendação, fazer audiência pública e até ir para a Câmara Municipal discutir, falar para os vereadores, explicar, mostrar importância, como o município pode ficar prejudicado no recebimento de verbas públicas, como o município não ganha com outras atividades que podem se instalar naquela localidade. Então, uma série de esclarecimentos. Bom, esse é o do primeiro item. O segundo item é exatamente dos planos de saneamento. Nós temos a lei de saneamento, o prazo para os planos de saneamento em princípio seria até 2010, houve uma prorrogação que seria até dezembro de 2014 e já houve uma prorrogação para dezembro de 2015. Mas os municípios ainda não se mexeram no contexto de fazer os seus planos de saneamento. De repente, chega 2015 e vai acontecer como aconteceu agora na questão do encerramento dos lixões, a construção dos ateus, que o prazo terminou em agosto e foi editada agora a medida provisória prorrogando por mais oito anos. Então, o dispositivo simplesmente tirou lá quatro, botou oito anos para ficar 2018. E fica todo mundo esperando algumas questões, algumas coisas acontecerem, sem efetivamente o município ser cobrado dessa regulação e dessas questões. E aqui, a gente então verifica como é que está a elaboração desse plano e se tem agência reguladora. Por quê? Por exemplo, no município de Sobral, que é em outra região do Ceará, esse já fica na região norte, o município do Ceará tem um serviço autônomo de água e esgoto e simplesmente o prefeito, na hora que ele entende, ele aumenta a água, o serviço de entrega de água e esgoto. E pela lei, o serviço tem todo esse aumento, ele tem que passar pela agência reguladora, tem que ser demonstrado os insumos para aquele tratamento da água, o custo da água chegar na porta do destinatário, o custo do tratamento do esgoto, para daí então você aferir a cobrança adequada por aquele serviço. Na hora que o prefeito é dito a um decreto, ele está dizendo o preço que ele quer sem nenhuma justificativa. Aí você já tem aí uma ofensa paralela à questão na relação de consumo. Então, os municípios no Ceará, todos eles que têm sistema autônomo, eles não têm agência reguladora. Nem agência reguladora municipal e tampouco tem um convênio com agência reguladora estadual. por isso que a gente tem esse olhar aqui de verificar a regulação, se tem uma regulação própria ou com serviços conveniados. Porque no caso do Ceará, a lei que criou a agência reguladora, ela fala e permite que possa haver esse convênio entre os serviços autônomos e a agência reguladora estadual. E aí as providências são efetivamente cobrar o plano municipal. E cobrar o plano municipal é alertar o município para as primeiras tratativas. Verifique a sua realidade, como esse serviço todo pode ser expandido e como vai trabalhar o plano. E por quê? Porque também nesse contexto a gente tem o seguinte, às vezes os municípios, eles não têm os serviços, não têm os profissionais. E aí muitas vezes caem em uma licitação e consultorias e ficam como se fossem presos, ficam feudos o resto da vida, sem que a municipalidade seja empoderada de conhecer, de saber, de participar de todo esse processo. E aí o terceiro item do nosso projeto é exatamente esse aqui. Que esse é o projeto mais delicado. Por quê? Porque o que a gente observou em toda essa fase? se nós temos uma realidade cultural, financeira que impede muitas vezes a oferta do serviço de saneamento, existe também como se fosse um descaso ou um desapreço, uma desatenção, vamos dizer assim com a palavra mais adequada, do poder público estadual no tratamento dessa questão. Porque, olhe, nós temos a questão da tarifa social, nós temos a qualidade do serviço a ser prestado. A necessidade da universalização. Se o Estado não se acautela, não se impondera de promover, alavancar uma política estadual que vai exatamente incrementar, incentivar a participação dos municípios, o município, por ele, vai ficar sempre, mesmo que ele tenha uma boa vontade de político, refém de toda essa realidade. E mais, o investimento para a política vai ensejar outros cenários que nós não estamos ainda acostumados com essa convivência e que eles estão ainda batendo a nossa porta. Por exemplo, o cenário de estiagem. No Nordeste, por exemplo, nós temos ciclos frequentes de estiagem que faz parte da nossa localização geográfica. Ciclos de seca a cada oito ou dez anos é comum acontecer e sempre vai acontecer. Mas esses ciclos de seca, eles podem se alongar. Nós estamos com uma previsão de entrar no terceiro ano desse ciclo atual de seca. Foi 2013, 2014 e possivelmente 2015 não será um ano bom de chuvas para o Nordeste. E o que isso sinaliza? Sinaliza que a qualidade da água que chegará à estação de tratamento da companhia para ser tratada e depois ser disponibilizada, distribuída ao destinatário final, que é o cidadão, ela chegará em péssima qualidade. São Paulo está vivendo isso agora com a seca de lá. Quando a gente olha as fotografias daqueles reservatórios, vê a água totalmente barrenta, água totalmente sem condição de uso próprio para o consumo humano. E daí, esse custo de tratamento é um custo elevado, um custo que as nossas companhias, elas não estão preparadas financeiramente ou tecnologicamente, porque estão preparadas para dispender um recurso e um tratamento em situações absolutamente favoráveis. daí então a necessidade de se trabalhar a política já vislumbrando todo esse contexto. Bom, então, como foi que nós começamos a trabalhar aqui esse aspecto da política? Identificamos que possíveis parceiros poderiam trabalhar junto com o Ministério Público nesse contexto. No Ceará, nós identificamos os tribunais de contas, tribunais de contas dos municípios, tribunais de contas dos estados. Então, por exemplo, tribunais de contas do município, já bem afinado num discurso com o MP, um município que não estiver cuidando adequadamente realizando o plano e não tiver chegado ao Ministério Público e firmado um ajustamento de conduta, a gente vai ser muito rigoroso na prestação de contas no exame desse desatendimento à legislação. Quando ele tiver firmado o ajustamento de conduta com o Ministério Público, então a gente vai verificar o cumprimento dos termos pactuados nesse ajustamento de conduta. tribunais de contas, agência reguladora, a companhia estadual, a Secretaria das Cidades, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria da Companhia de Gerenciamento de Águas. E trouxemos também um parceiro da iniciativa privada, o Trata Brasil, em razão da sua idoneidade e dos dados e pesquisas que são realizadas junto com a Fundação Getúlio Vargas, apontando cenários, indicadores ou situações dos municípios de todo o Brasil, em particular do Ceará. Então, a participação do Trata Brasil vai ser depois veicular os ganhos que os municípios do Estado do Ceará vão galgar a partir dessas iniciativas e dessas tratativas. Então, aqui a identificação desses parceiros. Fizemos um contato com eles e sentamos para a elaboração de um convênio que já foi firmado e já foi assinado. Nesse convênio, todas essas entidades, todos esses órgãos vão exatamente convergir no âmbito das suas respectivas atribuições, no âmbito do seu foco específico de trabalho, como pode concorrer para a implementação, a elaboração e a implementação de uma política, no caso do Ceará, uma política estadual de saneamento. Então, já faz parte quando a gente diz trabalhar os parceiros, por exemplo, estamos aguardando agora essa fase aqui. Sentar com o governador, mostrar essa realidade junto com esses parceiros e esse cenário que se avizinha. Para quê? Para que já na proposta orçamentária de 2014 para 2015 já seja contemplada esse olhar da política com um incremento na questão orçamentária, fazendo previsão sobre investimentos que necessariamente deverão acontecer para poder efetivamente implementar a política estadual. Então, agora nós estamos com o convênio, aguardando essa segunda fase, o segundo turno da eleição, já com a agenda previamente marcada com o governador, para sentarmos todos esses que estão no convênio com o governador, mostrar o cenário, então percebermos, vamos dizer assim, mais ou menos, qual é o estímulo, qual é a perspectiva, qual o olhar do governador, independente do candidato dele ganhar ou não, porque aí é um compromisso de Estado, não é um compromisso daquele governante ou daquela pessoa. e aí no segundo momento, já estamos agora também com todos esses parceiros, trabalhando uma minuta de um anteprojeto de lei, exatamente colocando todas essas tratativas, todo esse passo que vai sinalizar e vai disciplinar o sistema de saneamento do Estado do Ceará, com o sistema com a informação e com todas essas questões. E como seria a participação do Estado, particularmente nesse incremento, de viabilizar a participação do usuário de tarifa social e o investimento, porque uma das questões interessantes nesse aspecto do saneamento é que na maioria dos Estados, o que a gente tem? Um ou dois municípios bancam os outros, o serviço prestado aos outros municípios, porque são municípios às vezes cujos usuários o serviço não paga, a conta que chega paga pelos usuários não paga o serviço prestado naquele município. E vez ou outra existem algumas questões judiciais que vão interferir, por exemplo, na companhia. Lá no Ceará nós tivemos uma questão judicial em um município, o município de Pacatuba, e o município a água não estava em boa qualidade. As pessoas foram à promotoria, o Ministério Público interpôs uma ação civil pública, e aí o juiz acolheu uma medida cautelar de suspender o pagamento das contas de água enquanto a água não ficasse em condições adequadas ao consumo. Bom, as condições já foram restabelecidas há mais de um ano, essa medida não caiu ainda e o resultado, o consumo de água dobrou. Se uma pessoa gastava, vamos dizer, 20 metros cúbicos, agora está gastando 40 metros cúbicos d'água por mês. Por quê? Porque ela simplesmente não paga mais. Então, houve esse descompasso. Isso num momento em que a água é uma questão muito preciosa e muito delicada. Então, ao final, o que nós pretendemos agora? Em 2015, quando voltarmos àqueles fóruns para apresentar a coletividade, o que ela nos demandou e, particularmente, em questão do saneamento, o que nós já realizamos. na região metropolitana do Cariri, faltam dos nove municípios, faltam três municípios apresentarem os seus planos de saneamento. E dos quatro municípios que têm sistema autônomo, dois deles já se encaminharam, já fizeram contato formal com a agência reguladora do Estado para firmar um convênio para promover essa regulação com a agência estadual. Os outros dois ainda estão nessas tratativas. então, a nossa expectativa é que até abril de 2015, essa primeira fase dos planos e da regulação que dizem respeito a esses arranjos institucionais, eles já estejam bem, mais ou menos, bem encaminhados. Bom, meus amigos, aí eu deixo o meu contato, agradeço muito a atenção de todos e peço muito desculpas de não participar dos debates, mas qualquer colega que tiver alguma dúvida, quiser alguma informação ou algum desses modelos do que nós estamos trabalhando, pode passar um e-mail que a gente envia. Esse modelo que a gente está trabalhando no Ceará, ele foi apresentado para o grupo, o GT3 da comissão do CNMP, o GT3 é o GT do meio ambiente, e no quesito saneamento, uma grande parte dessas, disso que foi colocado aqui, foi acolhido como uma propositura para a gente desenvolver nacionalmente, então, certamente todos os modelos, por exemplo, no caso do grupo da comissão, nós pedimos aos colegas que as suas iniciativas fossem encaminhadas para a gente conciliar e não ficar mais um trabalho conjunto, consolidado com a participação da maioria dos membros ou do centro de apoio do Ministério Público Brasileiro. E peço realmente desculpa, mas o avião não espera, mas eu fico à disposição para esse contato, outros contatos, e agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. Agradeço, doutora Sheila, deixei para o final, doutora Sheila nos ajudou, nos auxiliou muito lá na comissão, nos auxilia ainda na comissão de empreendimento estratégico, é membro colaborador nosso, e teve um papel importantíssimo na implantação do nosso mapa, na construção do nosso mapa estratégico nacional. Agradeço, doutora Sheila, pela exposição nessa temática de suma importância para a população, que tem reflexo direto na saúde pública. Muito obrigado. E depois dessa explanação maravilhosa, senhora, no momento que quiser deixar, pode ficar à vontade. Eu vou passar aqui o certificado de participação. Muito obrigado. Viu? Tchau. Bom, vamos agora para o segundo projeto, que será apresentado pela doutora Carla Amaral Domânico, do MPF. O projeto se chama Ensino à Distância. Carla é chefe de divisão de educação à distância do Ministério Público Federal, especialista em educação, desenhista instrucional, conteudista e doutora de cursos à distância. Eu, com a palavra, doutora Carla. Bom, boa tarde. Agradeço muito estar aqui nesse congresso para a gente poder divulgar o nosso trabalho e compartilhar também com vocês uma experiência muito importante que a gente está fazendo lá em educação à distância. A gente, contar um pouco da história, como foi para a gente começar a desenvolver essa plataforma. Em 2013, a gente percebeu que, realmente, a educação à distância seria muito importante e muito útil para o Ministério Público Federal, principalmente, em função da grandiosidade do nosso país e do alcance que tem a educação à distância. A gente sabe que tem lugares no nosso país que a educação presencial não chega. a gente não chega nem às vezes nem de avião, chega às vezes de ônibus e de lá a gente chega de barco para conseguir alcançar. Então, para a gente que trabalha com treinamento, com capacitação, o importante é que todas as pessoas sejam treinadas. E esse é o nosso objetivo e que, realmente, a gente consiga fazer com que o treinamento ou a capacitação chegue a todos os nossos servidores. Bom, para isso, fomos destacadas duas pessoas para fazer essa implantação da plataforma e colocar em prática todos os cursos. Para isso, a gente fez um benchmarking, nós estivemos em alguns órgãos públicos para ver como eles funcionavam. Nós fomos ao STJ, ao TCU, à Escola Superior do MPU também, que nos atende, mas a gente precisava de muito mais vagas do que as que a gente já tinha. a gente tem aproximadamente 9 mil pessoas para serem treinadas anualmente. E também fomos ao CNJ. Daí, a gente começou a pesquisar as plataformas e optamos pela plataforma Moodle. Temos outras, mas são plataformas pagas, como a Blackbird. E a gente sabe que nós temos dificuldades com recursos em órgãos públicos. e, então, assim, quanto mais economia a gente fizer, melhor. E o Moodle é uma plataforma gratuita, é um software livre e que atende perfeitamente o que a gente precisa em termos de educação à distância. Inicialmente, foram as duas servidoras que eu falei e depois a gente veio, recebemos um servidor que é analista de tecnologia da informação e também especialista em educação, como os outros dois servidores. e que veio ajudar nessa questão da plataforma, da área de TI. Bom, falando um pouco mais sobre essas vantagens, economia, economia de recursos, de áreas e passagens. Às vezes, a gente precisa para um treinamento presencial. O servidor que sai do Nordeste para fazer um curso em São Paulo, ele demora praticamente um dia para chegar no seu destino, pega dois ou três voos. fora as diárias, que também são despendidas nesse processo. Fora isso, um curso à distância, a gente consegue diluir bem o gasto dele. E eu tenho casos que a gente paga cinco reais por servidor para um curso e varia até cem. Numa média, a gente tira 60, 70 reais é a média de um curso à distância. Mas, enfim, é muito mais barato. Outra vantagem é o alcance de todas as unidades do MPF, como eu falei no início. A permanência do aluno no ambiente profissional, cultural e familiar. Então, ele pode fazer o curso durante o seu horário de trabalho. Se ele não conseguir, ele vai fazer na sua residência, mas são coisas bem mais rápidas do que o ensino presencial. E a economia também de tempo de deslocamento. A gente já vista os engarrafamentos e tudo isso que a gente passa à distância. E também é sustentável ecologicamente. Não são só vantagens. A gente tem algumas desvantagens também. Existe uma disciplina dos alunos. Até pouco tempo atrás, e graças a Deus isso aí está sendo bem diluído, as pessoas tinham um maior preconceito com a educação à distância. Então, você vai fazer um curso à distância, é fácil. É mais fácil, você só pega a postila e lê e faz um exercício. hoje em dia a gente não tem mais isso, porque a gente sabe que se o aluno não tiver disciplina, ele realmente não consegue terminar. A solidão do aluno de EAD, ele fica sozinho no computador para poder estudar, e ele pesquisa internet e tudo. E a administração também é mais difícil em relação ao presencial. Numa turma presencial, a gente tem interação, a gente sabe se o aluno está entendendo, se não está, a gente aplica com uma outra dinâmica, mas a gente tem tentado, nessa nossa plataforma, fazer com que esses problemas sejam diminuídos. Então, nós temos uma plataforma bem interativa, fácil visualização, os alunos têm muita facilidade de achar os assuntos e os fóruns e os exercícios. A gente coloca pouca informação por tela, esse é um diferencial nosso. Eu vou mostrar um pouco mais na frente a nossa plataforma. O atendimento é personalizado de tutoria e monitoria também, isso é o nosso diferencial. A gente sempre orienta que os nossos tutores estejam bem próximos aos alunos e eles têm os e-mails, até mesmo contato por telefone se surgir alguma dificuldade. Então, a gente é bem criterioso nisso e bastante exigente, porque o nosso aluno precisa aprender e ele é o ator mais importante desse processo. E também os conteudistas e os tutores são todos do Ministério Público Federal. E isso, gente, não é só... Eu trabalho aqui na PGR, aqui em Brasília, não é só da PGR. A gente tem tutor no Ceará, tem tutor em São Paulo, Rio Grande do Sul, ou seja, em todas as unidades. O que é que isso é bom para a educação? Ele sabe a realidade do aluno. A gente tem alguns conteudistas externos em alguns casos. De todos os cursos que a gente tem até hoje, nós temos dois casos de conteudistas externos. E todos os outros são conteudistas do próprio Ministério Público, são especialistas naquela área que desenvolvem o conteúdo. E os tutores também, que estão ali próximos, também são do órgão. Não sei se está dando para ver bem, essa é a nossa plataforma. Está um pouco clara. Mas ali a gente pode ver, ela é bem limpa, tem os cursos onde tem ali gestão de contratos, ela vai passar os cursos, tem todos os cursos que estão no ar naquele momento, o aluno clica ali, vai direto para o curso, ou tem aquele outro ícone de cursos ali. Essa é a navegação de um curso também. Quando ele abre o curso, já está todo o curso ali, ele pode ir direto em cada link e, aos poucos, ir concluindo as suas atividades e o seu curso chegando lá no final. Quando eu falo de pouca informação na tela, é aquilo ali. Então, quando ele abre o computador, todas as informações do curso estão em uma tela. E ele vai passando o curso todo na própria plataforma. A gente também tem um material completo, que a gente chama de PDF completo. Ele pode imprimir o material e levar para a sua residência ou para ele ler enquanto ele está um pouco mais... descansar um pouco a vista do computador. Então, nós temos essas outras opções. Bom, falando aí um pouco do projeto, a gente implantou, montou a plataforma e colocamos no ar um curso piloto, que era o curso de reforma ortográfica, para 300 servidores. Por que a gente fala 300 servidores? Nós temos, atualmente, 32 unidades entre procuradorias da república e procuradorias regionais da república. E dentro delas tem os municípios. Então, calculando 32, dá uma média de 8 a 10 alunos por unidade. A gente sabe que é pouco, mas é o que a gente oferece no momento da primeira edição do curso. Quando a gente reedita, a gente reedita também com mais de 300 vagas. Em 2013, que foi o ano da inauguração da plataforma, a gente teve oito cursos na plataforma e com 1.605 servidores treinados. Esses cursos são todos feitos, desenvolvidos pela nossa equipe. Então, a gente conversa com o conteudista, ele faz o material, a gente alinha junto com o desenho instrucional, que é a pessoa que coloca o material na plataforma de maneira didática, e de fácil interação. E depois, os tutores, também a gente treina os tutores. A gente abre inscrição lá mesmo, na nossa divisão. E aí, a gente finaliza, a gente acompanha com serviço de tutoria, de monitoria, todo o nosso lá também. Em 2014, esse número subiu um pouco. A gente teve oito cursos no primeiro ano, para 2014, a gente tem uma previsão até o final do ano de 30 cursos. Até o momento, nós temos 3.544 servidores treinados. Atualmente, temos seis cursos que estão rodando. e ainda deve ter uns quatro cursos até o final do ano. Para vocês terem uma noção de quais a abrangência de que a gente trabalha, nós temos curso de comunicação para gestores, que já foi ao ar esse ano. Gestão por processos. O que eu não coloquei ali, que é muito importante, é a introdução à gestão de pessoas por competência, que está sendo implantado. A gente tem um projeto de gestão de pessoas por competência. medidas cautelares no processo penal, que é uma procuradora da República também que fez o conteúdo. Docência online, que é um curso de formação de tutores, conteudistas, desenhos institucionais. Todas as pessoas que trabalham na plataforma, elas passam por uma capacitação, que é esse curso de docência online. Indicador de gestão de desempenho, que é um curso da área de planejamento estratégico, que nos pediu. português instrumental, a gente fala que o curso bom mesmo é quando o curso bomba, quando a gente abre 300 vagas e em duas horas acabam todas as inscrições. É o curso que a gente gosta, a gente fica muito feliz de quando acontece isso. Mas aí a gente também depois redita o curso e dá oportunidade para todo mundo. Esse foi um deles, português instrumental. Gerenciamento de projetos, também que é um curso da área da modernização administrativa. Passaporte gerencial, que é um curso voltado para gerentes. Termos de referência para o projeto básico e gestão de contratos, então, áreas da área administrativa. Introdução ao sistema único, que é outro curso também que bombou. A gente abriu 300 inscrições e em menos de uma tarde acabaram todas as inscrições. E tem vários outros que eu não quis listar, porque ia ficar muito extenso. Queria deixar o contato para vocês, o endereço da nossa plataforma. E esse e-mail, caso vocês precisem de alguma coisa, podem entrar em contato com a gente. E é isso. Gostaria de agradecer à colega pela exposição. O projeto tem uma importância ímpar na qualificação dos integrantes das instituições. A gente sabe que a instituição espelha é o espelho da qualificação dos seus integrantes. Vejo como as vantagens, além do dinheiro público que não é gasto, também só participam aqueles que estão realmente interessados em aprender. Porque a gente sabe que tem alguns aí que gostam de ir nos passeios, de vir umas praias, então não tem esse negócio. Então, a gente sabe que deve ter realmente muita efetividade a esses cursos. Parabéns. Eu faço a entrega do certificado pela apresentação da palestra. Muito obrigado. Bom, vamos passar agora para o terceiro projeto. Ele será apresentado pelo doutor Alessandro Marques, do Ministério Público do Maranhão. O projeto se chama Trânsito Seguro, Direito de Todos. O doutor Alessandro é graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 2003, ingressou no Ministério Público do Maranhão em 2004, é pós-graduado em Direito Público e titular da sétima promotoria de Imperatriz do Maranhão. Com a palavra, doutor Alessandro. Boa tarde a todos. Peço de início desculpas. Estou no final de uma gripe, então, se eu tossir, me adianta as desculpas. Queria cumprimentar os integrantes da mesa, na pessoa do doutor Luiz Gustavo. Queria cumprimentar todos do auditório, na pessoa da doutora Fabiola, nossa representante da Administração Superior do Ministério Público do Maranhão, a quem, desde o começo, sempre nos apoiou muito e espero sempre contar com o apoio da Administração Superior do Ministério Público do Maranhão. Esse projeto, sob o trânsito, ele foi idealizado e está sendo executado segundo a realidade de Imperatriz, no Maranhão. Imperatriz, no Maranhão, é a segunda cidade do Estado, tem aproximadamente 300 mil habitantes. no final do ano de 2013, nós tivemos acesso a alguns dados estatísticos sobre a violência no trânsito de Imperatriz. Isso nos chamou a atenção e é algo que já nos preocupava, porque eu sou o promotor que atuo perante os Juizados Especiais de Imperatriz. A grande maioria dos delitos de trânsito previstos no CTB são de menor potencial ofensivo, portanto, vão parar lá. E era algo que já me preocupava, tanto por atuar na área, quanto também por ser usuário do trânsito caótico da cidade, que se desenvolveu muito nos últimos anos, inversamente proporcional às políticas públicas de urbanismo, de melhoria na questão do trânsito e mobilidade urbana. Então, eu passei a conceber esse projeto motivado por essa realidade. Em Imperatriz, nós tivemos, nos últimos três anos, mais de 11 mil vítimas do trânsito. Isso dá uma média diária de aproximadamente 10 vítimas de assistentes do trânsito. O custo social realmente é impressionante para a realidade de uma cidade de médio e forte. Somente no ano de 2013, aproximadamente 4 milhões de reais foi gasto pelo HMI, que é o Hospital de Urgência e Emergência Público da cidade, para onde são dirigidos a maioria dos acidentados. Metade dos leitos desse hospital são ocupados com acidentados de trânsito. E, aí, se nós lembrarmos que, alguns anos atrás, Imperatriz foi objeto de matéria, inclusive, que passou no fantástico pela deficiência de leitos de UTI na cidade, algo que já melhorou bastante de lá para cá. Então, se você para e pensa que mais da metade dos leitos já estão ocupados com acidentados do trânsito, isso realmente demonstra a gravidade do problema, que não é uma realidade de Imperatriz. em 2013, foram 62 mortes do trânsito de Imperatriz. Então, esses dados me levou a perceber que a atuação criminal de punir quem deu causa a acidente do trânsito, ela tem a sua importância, mas ela é notoriamente insuficiente para combater a criminalidade. Nós entendemos que era preciso desenvolver um trabalho que avançasse em várias frentes e não apenas só na causa, no efeito desse problema social. Então, o objetivo maior deste projeto é prevenir a pequena criminalidade ligada à violência no trânsito e, com isso, diminuir o número de acidentes de trânsito. Eu fiz questão de colocar, entre aspas, acidente do trânsito porque a Organização Mundial, a ONU e os especialistas da área do trânsito não aceitam essa terminologia por entender que acidente é algo que foi imprevisível e, portanto, inevitável. Quando, na verdade, a gente sabe que a maioria das ocorrências de trânsito com resultado morte, lesão corporal ou dano ao patrimônio, ela é decorrente, sim, de negligência, de imprudência dos usuários e também da omissão do Estado em políticas públicas relacionadas. Então, por isso que esse projeto adotou a terminologia violência no trânsito. A legitimidade do Ministério Público, a atuação criminal voltada à prevenção do delito. Ali estão alguns artigos do CTB que enquadram a questão do direito ao trânsito em condições seguras, e se é um direito previsto no CTB é, portanto, um direito difuso segundo a definição do Código de Defesa do Consumidor, portanto, um interesse social que legitima o Ministério Público por conta do que fala o artigo 127. A maioria, como eu falei, dos delitos de trânsito, eles são de menor potencial ofensivo, certo? E aí, entra naquela questão que eu também já adiantei, que ficar só em processos e audiências era algo que já estava me incomodando por entender que eu precisava desenvolver um trabalho que combatesse a causa desse problema. Então, eu citei ali o promotor do Rio de Janeiro, Décio Alonso Gomes, que fala muito bem dessa questão que o direito penal deve adotar feições inter e multidisciplinares. Eu entendo também que o Ministério Público Criminal precisa ter essa visão multidisciplinares e interdisciplinares. Então, o projeto também é baseado nessa moderna concepção de políticas públicas que vê na prevenção do delito um dos seus dois eixos fundamentais ao lado da resocialização do agente desviante. Então, já temos enquadrado o projeto, nós vamos falar mais propriamente dele. Logo na primeira fase do projeto, nós buscamos entender essa realidade do trânsito de Imperatriz, certo? compreender melhor essa realidade para poder, a partir de uma melhor compreensão, mais abrangente, interdisciplinar, multidisciplinar, buscar estratégias de atuação. Então, nós buscamos informações e dados estatísticos do ICRIM, que é o órgão que faz as perícias em locais de acidente de trânsito. Nós buscamos informações no IML, que é o órgão que faz a perícia nas vítimas do trânsito. Nós buscamos dados, informações do SAMU, que é quem atende a vítima de imediato, o Hospital Municipal de Imperatriz, a Ciretran e a DAT, que é a Delegacia de Acidente de Trânsito de Imperatriz. Tudo isso, com esse conjunto de informações, dados, estatísticos, nós traçamos um diagnóstico da violência no trânsito de Imperatriz. Nós hoje temos informações sobre a faixa etária das vítimas, o sexo, os horários principais em que ocorrem os eventos, os principais dias da semana, os principais locais de acidente de trânsito, os tipos de veículo, principalmente, os custos e as causas dessa violência urbana. Então, a partir daí, nós procuramos traçar as prioridades desse projeto. E aí eu destaco três dados estatísticos interessantes, que foram fundamentais para a gente compreender essa realidade e trabalhar nos objetivos, nos focos de atuação do projeto. Imperatriz conta com aproximadamente 120 mil veículos emplacados para pouco mais de 80 mil habilitados. Essa desproporção evidencia uma coisa muito evidente, muito clara, de que muitas pessoas estão pilotando motos, dirigindo carros sem a devida habilitação. Isso demonstrou para mim a cultura do desrespeito ao trânsito e a falha na fiscalização do trânsito. Outro dado estatístico interessante foi que mais da metade dos acidentes de trânsito, das ocorrências de trânsito, tiveram como causas excesso de velocidade ou avanço de preferencial, avanço nos cruzamentos. Os cruzamentos de Imperatriz são realmente bastante, requer bastante atenção. Então, com base, isso aí revelou também o que? A cultura do desrespeito às regras de trânsito e falha na sinalização do trânsito da cidade. Nós pegamos essa informação sobre os cruzamentos e fizemos uma vistoria nos dez cruzamentos mais violentos da cidade para saber como estava essa sinalização, se era somente culpa do usuário da via ou avanço da preferencial ou se existia alguma deficiência na sinalização. E nós constatamos que, dos dez cruzamentos mais perigosos, apenas dois tinham semáforo, a maioria deles estava com a sinalização vertical e horizontal ou inexistente ou bastante desgastada. Então, corroborou ali mais uma vez que a sinalização do trânsito precisava ser trabalhada na cidade. Então, a partir desse estudo, nós traçamos os focos de atuação do projeto, que são a educação para o trânsito, fiscalização do trânsito e a sinalização do trânsito. Dentro desse foco da educação para o trânsito, esse projeto desenvolve a campanha O que você tem a ver com a violência no trânsito de Imperatriz? Acho que toda temática relacionada à violência, pela corriqueira veiculação de notícias de violência, seja de qual área for, acaba gerando um efeito bastante preocupante, que é a banalização do assunto. As pessoas passam a achar que é normal e, a partir daí, vem a indiferença em relação ao tema. Então, essa campanha dentro desse projeto visa justamente isso, romper com essa indiferença, com essa letargia, com esse acomodamento dessa violência urbana. Nós fizemos essa campanha através de uma parceria com o município, que nos tornou parceiro do projeto. Nós fizemos essa veiculação em TVs, rádios, jornais, desenvolvemos uma campanha educativa Educação para o Trânsito para o Público Infantil. Nós fizemos um curso de dois dias para os coordenadores pedagógicos e eles levaram isso para as salas de aula. Aqui é algum do material que foi produzido pelo Ministério Público do Maranhão. Adesivos, folders, camisetas, cartazes, que favoreceram a propagação do projeto e da campanha. As fases do projeto. A primeira fase foi a que eu falei, a das informações, levantar dados estatísticos, fazer o diagnóstico da situação. A partir daí, nós nessa primeira fase traçamos as prioridades, que são educação, fiscalização e sinalização do trânsito. A segunda fase também já está concluída, que foram as reuniões de trabalho. Nós nos reunimos com órgãos de fiscalização, Polícia Militar, Rodoviária Federal, Seretran, Secretaria Municipal de Trânsito. Nós nos reunimos com o município, através do prefeito, secretário de educação, cobrando a sinalização e com a sociedade civil organizada para traçar atos da campanha. A terceira fase que vai se iniciar ou em novembro ou em dezembro, eu quero aguardar os dados estatísticos do SAMU, referente a 2014, são as audiências públicas. Serão duas audiências públicas. A primeira de apresentação do projeto, de prestação de contas do que já foi feito pelo projeto, e essa prestação de contas não será feita apenas pelo Ministério Público, mas também pelos órgãos parceiros, a Secretaria de Trânsito, as polícias que atuam na fiscalização. E também vamos, já estamos trabalhando em minutos de termos de ajustamento de conduta, que serão, se assim forem aceitas pelos parceiros, assinados nesta audiência pública, certo? Nas áreas de fiscalização e principalmente sinalização do trânsito como em si. E aí, ao final dessa primeira audiência pública, nós já vamos designar uma segunda audiência pública, marcada para a data posterior ao fim dos prazos concedidos na primeira audiência pública. Então, o objetivo é, literalmente, pressionar os órgãos que vão ou assinar o TAC ou assumir compromissos perante a audiência pública. eu entendo que qualquer compromisso, seja através de um TAC ou seja fora de um TAC, assumido pelo ajustante, fora do gabinete do promotor de justiça, perante seus destinatários reais, surte um efeito mais forte no sentido de cobrança, no sentido de compromisso dos ajustantes em cumprir aquilo que se comprometeram a fazer. Conclusões. Eu peço venha para fazer uma comparação apenas para feito de argumentação, eu fiz questão de colocar conclusões no Ministério Público de resultados. Fazendo uma comparação, pegando o gancho do raciocínio de Norberto Bobbio, no livro A Era dos Direitos, ele fala que a era de se discutir filosoficamente os direitos fundamentais, saber da sua legitimidade, se eles existem, se eles têm força cogente ou não, essa era já foi superada. Segundo Bobbio, a Era dos Direitos Fundamentais agora é de concretizá-los. Então, guardadas as devidas proporções e pegando o gancho desse raciocínio do Bobbio, eu entendo que ele é perfeitamente aplicável ao Ministério Público. A fase de se buscar legitimar, firmar o Ministério Público, demonstrar que ele realmente mereceu toda aquela gama de poderes da Constituição Federal já foi superada. e de forma muito competente, inclusive, na minha opinião. Tanto é que hoje nós somos, segundo o FGV, a terceira instituição de maior credibilidade perante a sociedade brasileira. Nós perdemos apenas para o Exército e para a Igreja Católica. Então, eu entendo que a era do Ministério Público é a era dos resultados. Eu acho que a sociedade agora espera de nós resultados concretos, e não mais momentos de discutir qual é o papel do Ministério Público, para que serve uma promotoria de tal ou qual atribuição. Por isso, inclusive, que eu desloquei a fase das audiências públicas do meu projeto para o final do projeto. Porque eu entendo que a audiência pública é esse momento mais direto com a sociedade. Eu já teria que chegar nessa fase com resultados a serem apresentados. por isso que a fase da audiência pública é a última e que vai ser feita entre novembro e dezembro no máximo e em janeiro. Nós já tivemos alguns resultados. Esse projeto, ele foi concebido no início deste ano de 2014, mas só foi começado a colocar em prática em maio. Então, ele é um projeto recente. Esperamos ainda alcançar resultados melhores. Mas, ainda assim, já é possível perceber o trabalho mais articulado dos órgãos de fiscalização do trânsito, órgãos componentes do Sinatran. Todos eles já desenvolviam seus papéis, mas de forma um pouco isolada. Já é muito perceptível em Imperatriz esse trabalho articulado da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar, com a Secretaria Municipal de Trânsito, através dos agentes de trânsito, o município com o Ministério Público, através das campanhas educativas. Isso eu considero já uma grande vitória. A Polícia Militar em Imperatriz recebeu cinco aparelhos de bafômetro, por esse projeto nós havíamos pedido dez, chegaram cinco, é muito pouco, mas se considerarmos que não tinha nenhum, já é um grande avanço. Tínhamos um, foi para a calibragem em São Luís e nunca mais voltou. Então, nós recebemos recentemente cinco aparelhos de bafômetro e isso é muito importante para a fiscalização do trânsito. Outro resultado já alcançado é que o município intensificou muito suas campanhas educativas. Como eu falei mais cedo, em parceria com a campanha do projeto que você tem a ver com a violência no trânsito de Imperatriz, o município fez uma campanha institucional em parceria conosco, foi veiculado, inclusive feito por empresa de publicidade, ficou muito bem feita e teve um alcance social, uma aceitação muito boa, foi veiculado na TV, nas rádios, nos jornais e isso nos deu muita satisfação. Também na área da sinalização já é possível perceber um trabalho mais planejado, menos amador, eu diria, do município na questão da sinalização. Nós já pudemos perceber uma melhora muito grande na sinalização dos cruzamentos. Isso também eu considero uma grande vitória porque cruzamentos de vias e excessos de velocidade correspondem a mais da metade das causas da violência no trânsito. E por fim, até agosto de 2014, eu já sabendo que iria vir apresentar esse projeto, eu solicitei do SAMU os dados estatísticos deles até metade de agosto. E comparando com o mesmo período de 2013, já houve uma diminuição de 15% na quantidade de ocorrências de trânsito com o resultado da lesão corporal e dano ao patrimônio. Eu estou muito esperançoso, considerando que o projeto começou de fato em maio, que eu acho que até dezembro torço muito para isso, para que esses resultados sejam ainda melhores. Então, com as poucas palavras, eu encerro e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Parabéns, doutor Alessandro. Esse é um assunto muito sensível. A gente, às vezes, fica horrorizado com o número de mortes em guerras e a gente sabe que em dados nacionais o trânsito mata mais do que em muitas guerras que a gente fica horrorizado. Esse assunto é muito sensível para mim, pessoalmente, porque eu perdi um grande amigo do Ministério Público num acidente de trânsito. Ele era chefe de gabinete da nossa procuradora-geral, Eunice, ele se foi junto com a esposa e o filho dele e ele estava na estrada, na pista e um carro de forma imprudente atravessou para o lado dele e acabou causando um acidente. Então, é uma questão realmente de suma importância. Eu parabenizo pelo esse trabalho. O senhor falou em resultados. Eu acho que esse é o nosso caminho a seguir, trabalhar por resultados e trabalhar, atuar de forma preventiva é fundamental para que a gente alcance esses resultados que a sociedade deseja e é para isso que a gente existe, para isso que ela confia na gente. Então, parabéns. Eu passo a você o certificado pela participação. Muito obrigado. Obrigado. Bom, vamos agora para o projeto do doutor André Felipe Menezes do Ministério Público de Pernambuco. O projeto, se o tema é lixo, quem se lixa? Doutor André Felipe é promotor de justiça do Estado de Pernambuco, presidente do Instituto do Ministério Público de Pernambuco, coordenador do Centro de Apoio Operacional para o Motorismo de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do MP de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Padova, na Itália, especialista em gestão do Ministério Público pela Universidade de Pernambuco e ex-juiz de Direito do Estado da Paraíba nos anos de 98 a 99. Doutor André, o senhor está com a palavra. Já estão derrubando o Ministério Público. Está aqui. Onde é que eu aperto o meu jovem? Esse aqui para frente, esse aqui para trás. Se eu tivesse o brinquedinho desse, eu passava o dia dele brincando com ele. Boa tarde a todos. Lixo, quem se lixa? O título já é sugestivo. É um título provocativo para saber justamente se a gente se lixa com o lixo. o lixo aqui está sendo tomado como uma expressão que designa o senso comum. Não vou aqui fazer aquela distinção técnica entre rejeito, resíduo, sólido. Eu acho que todos nós já sabemos o que é que é. Para comunicar bem o nome do projeto, ele já tem que designar essa provocação para o grande público a ser atingido. Mas, quando eu falo grande público, eu digo que todos nós estamos incluídos nesse grande público. Todos nós somos geradores de lixo. Todos nós somos produtores de lixo. No sentido comum de que é aquilo que não mais serve para alguém que descartou aquela... aquele rejeito, já que não serve mais, mas resíduo porque alguém pode aproveitar. Esse projeto nasceu simplesmente em face de uma política nacional de resíduos sólidos. E aí o Ministério Público não se coloca como criador de políticas públicas, mas como indutor de uma política que já existe. Mas, infelizmente, no Brasil existe uma tendência triste de a lei não conseguir sair do papel, não conseguir ser concretizada. E o que é que o Ministério Público pensou? Mais uma política nacional. Nós temos a política nacional de saneamento, temos a política nacional de educação ambiental, temos até a política nacional do livro. Alguém já conhece a política nacional do livro? Tem política nacional para dar e vender. simplesmente a política nacional que resume a legislação, resume as diretrizes, os objetivos, os princípios, os fundamentos e dá um norte para que, dentro daquela temática específica, algo possa ser feito de especial para atingir resultados. Pois bem, ninguém vai inventar ou reinventar a roda. O que se trata aqui é simplesmente de tirar a lei do papel através ou por meio de um projeto, um projeto lixo, quem se lixa, ele tomou feições basicamente de projeto, simplesmente porque no Ministério Público de Pernambuco, a percepção que nós tínhamos enquanto promotores ambientais é a de que cada um fazia muito bem o seu trabalho, mas não havia uma comunicação, uma permeabilidade para saber aquilo que o colega estava fazendo muito bem na sua promotoria, não conseguia chegar a outra promotoria de uma cidade vizinha, por exemplo, e às vezes um colega cobrava muito do seu prefeito e o prefeito da cidade vizinha está vendo? Olha aí, fulano está coxando-se clando lá, ainda bem que aqui meu promotor é tranquilo, e isso não é um comentário elogioso de maneira nenhuma, isso não quer dizer que o colega da comarca vizinha não trabalhasse, pelo contrário, às vezes por vários fatores diferentes, o colega trabalhava muito, mas o seu pendor natural era para a área criminal, era o excelente promotor de júri, não tinha uma inclinação para a área ambiental, o outro colega gostava muito mais da área de estadunidia, já um outro pode ter um perfil para trabalhar em processo, fazer ótimas intervenções na área cível, cada um tem, naturalmente, o seu pendor, a sua vocação, mas, para tirar do papel uma política nacional, considerando nossos 184 municípios em Pernambuco, mais o distrito estadual de Fernando e Noronha, todos têm que ter o mesmo grau de comprometimento, o mesmo grau de compromisso. Começou aí uma questão sensível, a única possibilidade de tirar essa lei do papel e contagiar todo o estado de Pernambuco é atuação em bloco, é promover uma atuação em bloco, movimentando todas as promotorias ambientais de Pernambuco no contexto desse projeto com essas várias, com essas múltiplas variáveis pensadas. Alguns fatores, quando o projeto foi desenvolvido, foram pensados e debruçar-se sobre essas variáveis, deu muito trabalho para fazer um projeto que tivesse o menor contingente possível de falhas. A começar pela visão, porque não é simplesmente a existência de uma política nacional que vai assegurar que nós vamos atingir os resultados propostos. A visão em si, quando falta visão a um projeto, gera-se confusão e muitas confusões têm sido feitas nessa área, não somente na grande área de direito ambiental, mas na área dos resíduos sólidos. Pode-se ver, por exemplo, a recente medida provisória, comentada por minha querida amiga Sheila Pitombeira, que já se retirou, que agora os prefeitos estão celebrando, na verdade, estão sendo iludidos, eu tenho que dizer, estão celebrando porque conquistaram mais quatro anos para não fazer nada, porque já não fizeram até agora, não vão fazer mais nada, porque somente lei não faz acontecer. Isso eu falo com toda segurança e vou dizer por quê, porque nós emitimos uma nota técnica sobre essa medida provisória. Sem visão, há confusão, mas talvez a maior das problemáticas, depois disso aí, seja a falta de cultura, de modelo mental, a mudança de cabeça, de pensamento, isso gera resistência e tem gerado resistência em alguns colegas também, sobretudo por conta da independência funcional, nós temos que dar o norte, mas o colega, ele age de acordo com aquilo que ele acha ser mais adequado. Dentro dessa problemática, ter estrutura é fundamental para alavancar qualquer projeto. Sem estrutura, nós temos a ansiedade. Se faltar recurso, então, nem se diga. a frustração é total, mas, com certeza, nós podemos ter todos esses elementos. Se faltar a estratégia, teremos todos os outros obstáculos, são múltiplos os obstáculos e não vamos nunca atingir os resultados. O Ministério Público está dentro da administração pública, contextualizado como um ser público, como um ente público, mas ser público não nos impede de ser contemporâneos. Essa, talvez, seja uma das mais ousadas metas em todo o serviço público, ser contemporâneo. E que contemporaneidade de ação seria essa diante de uma política nacional que traz a responsabilidade compartilhada? Nas audiências públicas em que eu participo, eu faço questão de ir a todas as audiências das sedes de circunscrição, são 14 no Estado de Pernambuco, nós já fizemos audiências públicas em 8 audiências, em 8 sedes de circunscrição, só faltam 6, mas, mesmo naquelas promotorias de cidade menor, nós chegamos juntos porque, às vezes, o promotor está perdido, mas ele tem tanta vontade de fazer acontecer que a gente tem que aproveitar mesmo aquela sua disposição, a oportunidade temporal não pode ser perdida. E eu sempre começo perguntando, o senhor, por exemplo, o senhor tomou café hoje? Tomei. Sobrou comida do prato ou comeu tudo? Não, comi tudo, doutor. Mas, no almoço, deixou alguma coisinha? Às vezes, a audiência é a noite, é, deixei um restinho de comida do prato. E o senhor botou esse restinho de comida onde? No lixo. Muito bem. E a senhora? A senhora estava lá, fazendo as anotações, fazendo a lista da feira, etc. E aí, errou alguma coisa. Então, a senhora teve que fazer outra lista. Jogou onde o papel que a senhora amassou? No lixo. No mesmo lixo que foi a comida do meu amigo ali, não é? Aí, o senhor estava vendo televisão, viu que a pilha do controle remoto tinha acabado, foi lá, trocou a pilha do controle remoto, jogou a pilha onde? Aí, ele já começa a ficar desconfiado, porque ele vai dizer, será que eu digo que joguei no lixo? Aí, no lixo, doutor. Aí, não, não pode jogar no lixo, a senhora disse que não pode, tem que movimentar o pessoal. E eles começam a perceber que isso é um problema diário, cotidiano, e nós também começamos a perceber. Porque vou fazer uma rápida enquete aqui, com certeza. Todo mundo tem celular aqui, não tem? Alguém tem mais de um celular? Alguém trocou de celular recentemente? O senhor trocou? Cadê o seu aparelho antigo? Está na gaveta, não está? Mas, se eu tenho uma gavetinha em casa que bota lá o aparelho antigo, tem? Tem também? Quem não tem aquela gavetinha do celular? Pode ser, quem tem a gaveta do celular? Tem pelo menos uns três aparelhos lá encostados. Com certeza tem, juntando com o cônjuge, tem até o tijolão, aquele primeiro, para guardar de recordação. O que é que a gente deve fazer com aquele celular? Vamos combinar, se nós, promotores de justiça, temos a nossa gavetinha também, para guardar o lixo eletrônico, imagine aquela população que não tem tanto acesso à informação quanto nós temos. Todo mundo tem a gavetinha. Quero fazer aqui, podem falar com sinceridade. Você compra uma garrafa PET de refrigerante, quando acaba o refrigerante, você bota a garrafa PET em onde? Eu não quero saber o que é o certo. Você joga onde? Você tem na sua casa e no seu apartamento coletores para plástico, para vidro, para papel, alumínio, tem ou não tem? Se morar até em condomínio, pode até ser que você separe o lixo seco e o lixo úmido e o condomínio que vá se preocupar, não é verdade? São questões cotidianas e pensando nisso tudo, a inspiração desse projeto é justamente a responsabilidade compartilhada. Muitas vezes nós cobramos só do poder público, mas, olha, o Ministério Público tem sido muito bem visto quando afirma emblematicamente que não seria justo cobrar essa retirada do papel da Política Nacional de Resíduos Sólidos somente do gestor municipal, somente do prefeito. Ah, o prefeito dá um sorriso largo, as corredoresce, promotor, vou chamar ele mais vezes aqui. Aí, por que eu vou dizer isso? Porque não é justo que o prefeito faça sozinho, se a população não fizer a sua parte, se não houver segregação na origem, ou seja, se não houver a separação dos resíduos recicláveis em casa, a prefeitura não pode fazer coleta seletiva. Mas aí, quando o prefeito já sorriu para mim, já conquistei a amizade, eu digo, porém, a população, às vezes, não separa na origem, por quê? aí eu mostro lá na tela uma pesquisa feita pela Fafiri, uma das faculdades lá de Recife, que diz simplesmente que a população não se sente estimulada para fazer coleta seletiva, porque separa tudo em casa, mas, quando a prefeitura vem, o caminhão vem, pega tudo separado e joga tudo na mesma caçamba. E a população se sente desprestigiada, desestimulada, ah, não estou fazendo papel de palhaço, eu vou separar isso porque isso vai tudo para o mesmo lugar. aí o prefeito começa a riar na cadeira, assim, esse promotor é sabido. A gente tem que ter estratégia para tudo, até para saber colocar certas situações, certas coisas. E aí, com certeza, na última audiência foi interessantíssimo, enquanto a gente falava sobre responsabilidade compartilhada, falamos sobre poder público, sobre coletividade em geral, mas eu falei sobre o setor empresarial, esse tão esquecido, às vezes, mas é o maior gerador de resíduos. quando o prefeito ouviu isso, ele se voltou a sorrir para mim, prefeito, o senhor recolhe aqui o lixo dos mercadinhos, do polo empresarial, do shopping, até do shopping, recolhe, doutor, não tem que recolher, não? Não, o senhor não é obrigado, não, porque os grandes geradores têm a obrigação legal de eles mesmos darem a destinação ambiental, ambiental adequada aos seus resíduos. É mesmo, doutor? Aí o pessoal do comércio não começa a gostar, não. Ah, mas o senhor pode fazer o quê? Um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, etc., etc., aí a pessoa começa a perceber que isso é um problema comum, até porque, vamos combinar, a gente bota o lixo para fora, quem mora em casa, o apartamento, onde faz? Tirou de casa, botou para fora, não é verdade? Mas ele continua onde? Ali na calçada ou no hall do prédio. Se a prefeitura passa e recolhe e tira da calçada, já vai levar para onde? Quando eu faço essa pergunta, aí algumas pessoas dizem, para o lixão, aí o prefeito ria na cadeira de novo. Se ele decide ser aterro sanitário, ele sorri, bate no peito, aterro, doutor, porque aqui não tem lixão, não. Isso tudo bem. Só que continua onde? Na cidade. Se, vamos supor, o aterro for em outra cidade, sai da cidade, mas continua onde? No estado. Vamos supor que vá para outro estado. Continua onde? No país. Vai aí que Dilma tire do país e mande para os Estados Unidos, sei lá, quem nos recebeu aqueles lençóis contaminados, vamos dar o troco. Mas continua onde? No planeta, que é a nossa casa maior. Ou seja, mais dia, menos dia, nós vamos tropeçar no nosso próprio lixo. Saber o que fazer com esses resíduos ou esses rejeitos, o lixo, de maneira geral, é um problema urgente. E, para endereçar todas essas problemáticas, o projeto Lixo Quem Se Lixa nasceu pensando justamente não só no destino final como último recurso, que é para botar ali embaixo da terra, no aterro sanitário, que ainda é a tecnologia ambientalmente adequada hoje, mas factível. Nem o aproveitamento energético dos resíduos ainda não está absolutamente viável. E, como premissas, nós temos que os lixões teriam que ter sido encerrados já desde 2 de agosto de 2014. Daqui a pouco, eu chego à medida provisória, o que é que aconteceu? Houve essa tolerância legal até agosto de 2014 e grande, mas grande parte, um pouco mais da metade dos municípios do país não conseguiram se regularizar. Ou seja, os lixões estão aí debaixo dos nossos narizes. E esse projeto não nasceu agora, não. A gente veio desde finalzinho de 2012 com essa conversa com os prefeitos, mas eles não queriam muita conversa. Sabe por quê? Porque eles tinham a esperança de que esse prazo ia ser prorrogado. Não foi de início, mas aí veio a medida provisória que estava sendo costurada faz tempo. Vai fazer que nem o plano de saneamento, que o prazo venceu, aí foi prorrogado. Venceu, foi prorrogado. Venceu, e agora está em 2015. Se não der tempo de fazer até 2015, que não vai dar, porque se não estão fazendo resíduos, não estão fazendo também saneamento, vão prorrogar de novo. E a gente vai ficar sempre empurrando com a barriga? Ou seja, nessas premissas, o prazo já venceu, a tolerância legal não recebeu uma contrapartida concreta, mesmo assim, o lixão, desde sempre, ele é proibido. Ou seja, pode configurar crime ambiental, improbidade administrativa, obrigação de reparar um dano. O que é que o Ministério Público fez com esse projeto? Vamos dar um voto de confiança. Vamos dar nossa cara à tapa. O prazo venceu, pois a gente vai prorrogar por nossa conta e risco mediante termos de ajustamento de conduta. Mesmo antes de vencer o prazo, os estaques já tinham sido derramados na praça. O que é? Como é que a gente vendeu essa ideia? Na verdade, não vendeu, não. Deu de graça. Deu de graça. Primeiro, não ajuizamento de ações judiciais, afastamento do risco da ficha suja, o prefeito se interessa logo por isso aí, a ampliação do prazo para os que assinaram já ao apagar das luzes, mas sem prorrogar por prorrogar, ampliar de forma atrelada a um conjunto, a um pacote de medidas, um cronograma estabelecido de forma objetiva pelo próprio termo de compromisso ambiental, nós chamamos de TCA, simplesmente para diferenciar esse termo de ajustamento contra os demais TACs que são ordinariamente assinados. E o prefeito teria um verdadeiro manual de instruções à sua disposição. Tendo em vista que muitas das informações contidas na lei, ele nem sabia, o TCA descreveu de forma bem pedagógica, não é somente artigo primeiro, cláusula tal, parágrafo tal, nós temos aí o desdobramento em títulos e sessões. Por que fazer, com o texto legal explicando por quê, quando fazer, que são os prazos, e como fazer e onde buscar ajuda, garantindo a economia real pela responsabilidade compartilhada. Mas a estratégia precisava de quê? Como chegar aos prefeitos em massa? Não adianta ir para todas as prefeituras uma a uma, não vai dar tempo nem energia suficiente, eu ia ter um infarto até o final do ano. Vamos fazer o seguinte, vamos nos aproximar da associação municipalista. Falei com o presidente, que é também um prefeito do interior desse prefeito, vamos fazer o seguinte, estou com esse propósito aqui, não, doutor, mas se eu apresentar, eu nunca mais me reelejo aqui como presidente da associação. Não, foi o seguinte, convoque a Assembleia, bote os prefeitos todos em uma sala aqui nesse auditório lindo que o senhor tem, o resto deixe comigo. Vamos lá. E funcionou, a gente teve três reuniões exaustivas com os prefeitos, com a participação dos secretários, debatemos os prazos de forma razoável, criamos um grupo de trabalho, no espírito de parceria, diálogo, e dissemos que haveria possibilidade de prorrogação desses prazos, caso o município comprovasse que não conseguiu cumprir por circunstâncias outras. Por exemplo, se a licitação deu deserta, se havia necessidade de aditivar um contrato, mas já tinha atingido o teto máximo, todas essas questões temporais que impactam o cumprimento de um prazo, não tem problema, a gente assina um termo aditivo, desde o seu comprove, objetivamente, concretamente, com documentos que o senhor não cumpriu, não porque o senhor não quis ou foi negligente. O que é que diz esse termo de ajustamento de conduta? Exatamente o que diz a lei. E nós separamos didaticamente 13 grandes grupos do TCA. Aquele que fala sobre o plano municipal, intermunicipal, com a lei juntinho, solução em consórcios, compartilhamentos ou aterros individuais, a instrução de conselhos municipais de meio ambiente, só para aqueles que licenciam via municípios que fazem licenciamento ambiental pelo Estado ou estão liberados, a implementação de coleta seletiva a partir de um plano piloto e depois vai universalizando até o prazo de um ano, estabelecimento da compostagem através de usinas centrais mecanizadas, aí cada prefeitura vai fazer como lhe aprovê, desde que não pegue o lixo orgânico, o resto de comida e simplesmente desperdice ou jogue para a terra. Simplesmente vai aproveitar para fazer adubo orgânico e estabelecimento de logística reversa, não na logística em si, porque isso é papel da União e do setor produtivo, mas fiscalizar os estabelecimentos obrigados a fazer a logística reversa, aquisições sustentáveis, adesão à 3P, agenda ambiental da administração pública, agenda ambiental da administração pública de forma facultativa, mas nós sempre convencemos a assinar, fazer educação ambiental, capacitar servidores, criar uma lei municipal, por exemplo, para minimizar o descarte de sacolas plásticas, a exemplo, disciplinar os descartáveis. Quando chega ao ponto 11, aí toda a questão já está vencida, por quê? Porque nós mostramos que encerrar um lixão é a última etapa, mas não se pode, por exemplo, encerrar um lixão sem fazer a inclusão social e econômica e produtiva dos catadores que ali estão, que o catador cata hoje para comer hoje. Então, se você passa um cadeado em uma corrente, agora vou botar no aterro privado, o catador vai morrer de fome. Então, para fechar o lixão, tem que fazer a inclusão do catador. Não se faz inclusão do catador sem coleta seletiva, porque ele vai ser papel central na coleta. Não se faz coleta sem segregação dos resíduos na origem. Não se faz segregação na origem sem educação ambiental. Não se faz educação ambiental. E aí, uma coisa vai puxando a outra. As ações são interdependentes. E, para finalizar, a remediação dos passivos ambientais e socioambientais, inclusão dos catadores e a busca de orientação complementar. O TAC já traz vários órgãos públicos, contatos, sites, telefones para serem visitados e as consequências pelo seu descumprimento. Os resultados, basicamente, vemos a instauração de enquete civis, notificações preliminares preventivas, audiências públicas inúmeras, não só nas sedes, assinatura de termos de compromisso. Começamos apenas com sete termos de compromisso. Foi subindo para dez em seis meses. Daqui a seis meses, subiu para doze. Mas, quando essa alavancagem se deu, através da Associação Municipalista dos Prefeitos, hoje, nós temos 47 e subindo. Nós estamos contabilizando apenas aqueles que mandaram a cópia assinada ou digitalizada para o CAOP. Não vamos contar com o fora da galinha. E fizemos duas listas. Isso, talvez, foi o mais emblemático. Quem assinou o TCA vai ter um olhar diferenciado do Ministério Público. Nós não vamos processar ninguém, por enquanto. É um compromisso nosso, é a nossa contrapartida. Mas, quem não assinou, vai ter o quê? A judicialização, a ação de improbidade, a ação por crime ambiental e a ação civil pública. Na coordenação estratégica, aí eu finalizo, nós distribuímos os municípios pelo número de servidores, dando uma média de 18 municípios por servidor. A comunicação, talvez tenha sido a etapa mais difícil para comunicar com o promotor. A gente mandava o ofício circular, o promotor lia e o extraviava, o envelope ficava lá, fechadinho. Quando vinha abrir, era seis meses depois. Mandava e-mail, mas, às vezes, o promotor não lia o e-mail, ia para a caixa, ia para a lixeira, para o spam. Vamos telefonar. E o promotor está acumulando mil e uma promotorias, aí fala com o servidor, o promotor fala, esquece. Vamos dar oficial. Ah, eu li dar oficial, mas nem gravei. Vamos apelar, vamos gravar um vídeo. Vamos lá fazer um vídeo institucional para colocar na internet, na intranet. Coloca no YouTube, coloca várias palavras-chave, porque se você fizer a pesquisa, aparece logo. Vamos fazer o quê? Vamos dar entrevista na TV do Ministério Público de Pernambuco, vamos fazer também para a revista do MPPE em Foco, o jornal Panorama, que é um jornalzinho interno da Procuradoria Geral de Justiça. E aí surgiu outra ideia. Vamos apelar, vamos fazer uma entrevista coletiva, chama toda a mídia. Aí não teve errada. Nós conseguimos manter em alta, na pauta da mídia, essa temática. Mas não para o Ministério Público aparecer, não para o promotor A, B ou C aparecer, mas simplesmente para o assunto não ser esquecido. Sempre dando um jeitinho de soltar uma nota, de alguém fazer uma matéria transversal ou em algum outro evento falar sobre o assunto. E aí a pressão popular foi tamanha que os prefeitos ficaram incomodados. Agora, vindo a medida provisória, o que aconteceu? Vamos falar da nota técnica, se não, vamos desligar o microfone. Só para concluir, o que é que o projeto trouxe de inovação? Uma nova concepção de atuação ministerial com integração e interação na busca da excelência gerencial. O promotor, ele precisa ser um excelente gerente. O promotor tem que ser gerente de projetos. Segundo, temos que buscar parcerias estratégicas, porque achar simplesmente parceiros não é suficiente. Temos que achar os parceiros certos conforme a vocação certa para a tarefa certa. Sempre com foco nos resultados, porque a estratégia pode ser boa, mas ela tem que ser sempre em função da entrega visada. Se aquela entrega se tornou irrelevante, muda a estratégia. Nunca mudei de estratégia tanto na minha vida. E isso por conta até do coaching do projeto, que foi uma das estratégias que a Procuradoria-Geral implementou no escritório de projetos. Finalmente, a coerência entre o discurso e a ação. E aí, quando eu falo coerência, eu digo sempre a todos os promotores, você tem que dar exemplo, você precisa mostrar que faz, por exemplo, segregação na origem da sua casa. Para a população acreditar em você, você tem que ser coerente, para ninguém dizer faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E, finalmente, as mudanças concretas na realidade geraram a transformação social. E eu encerro sempre dizendo o que eu digo nas audiências públicas, eu digo sempre nas comarcas, eu gostaria muito, senhores, eu tenho dois filhos, Augusto, de seis anos, e Heitor, que está fazendo quatro. Eu gostaria muito de voltar daqui a cinco, seis anos nessa cidade e dizer aos meus filhos, está vendo como essa cidade mudou? Está vendo como a realidade dos resíduos solos mudou? Teve o dedo de papai aqui. Quando eu digo que teve o dedo de papai aqui, os prefeitos já levam para outro lado. Mas eu esclareço que é assim, é o toque da gestão, é o toque da mudança da realidade, mas, sobretudo, o toque do nosso compromisso enquanto cidadãos. Muito obrigado. E, se houver tempo, a gente comenta sobre a nota técnica a receber dessa medida provisória. Obrigado. Obrigado. Parabéns ao doutor André pelo trabalho desenvolvido e essa transformação que o senhor conseguiu e que o senhor almeja é justamente a visão do nosso mapa estratégico nacional, nosso mapa construído por todos nós do Ministério Público, que é realmente a gente ser um agente de transformação social, aquilo que a gente almeja e deseja. Deixa eu só, para ninguém ficar com nada na cabeça, quando eu falo do dedo, é o dedo em riste. Porque a gente costuma dizer que o Ministério Público está apontando o dedo. Não, é o dedo em riste. Porque algumas pessoas deram um sorriso freudiano. Para a corrigidoria, depois eu abri um padre e tenho que dizer o que é. O senhor falou da atuação em bloco, que eu acho isso de suma importância a gente atuar de forma conjunta, em bloco, porque, além de trazer mais efetividade, dá visibilidade às nossas ações, ações individuais, esporádicas, já não mais conseguem solucionar os nossos problemas. E já se passaram 26 anos desde a nossa promulgação da Constituição e os colegas ainda falam em independência funcional. Ela é muito boa, desde que seja uma garantia da sociedade e não uma garantia do promotor para deixar de trabalhar. E é isso que nas andanças pelo CNMP no Brasil eu tenho visto, doutor André. Colegas que se escoram na independência funcional para ir para a promotoria uma ou duas vezes por semana, para não ir e participar das reuniões. E eu acho que a gente tem que parar um pouco de falar na independência funcional nesse viés e pensar na unidade institucional, que também é um princípio constitucional, mas que a gente às vezes esquece. Então, parabéns, passo ao senhor o certificado pela bela apresentação. Muito obrigado. O colega Saulo apareceu aí? Está por aí ou não? Não, né? Então, são seis e dez, nossa programação está programada até para as 18h30, o horário do jantar, perguntei aqui, vou saber que horas, talvez sete horas, ou seis e 18h30, sete horas. Então, eu vou abrir agora para o debate, para as perguntas aos palestrantes, só relembrá-los de... Os colegas, Carla, falou sobre ensino à distância, o colega André, sobre lixo, quem se lixa, o colega Alessandro, trânsito e seguro, direito de todos. Então, fica agora aberto uns 20 minutos, 30 restantes para perguntas, debates. Ninguém? As palestras foram tão esclarecedoras que nem precisaram. Algum colega quer fazer mais alguma ponderação, alguma... Se for possível, eu não quero nem falar. Eu queria só pedir ao rapaz para colocar aquela parte que a gente combinou da nota técnica, porque eu deixo aí do telão, somente para quem quiser, porque muita gente já tem questionado e está uma discussão entre os promotores ambientais e agora, com a medida provisória, o projeto acabou. Pelo contrário, ele vai esquentar mais ainda, porque a estratégia não muda e a posição institucional firmada não arreda um milímetro sequer na sua firmeza, porque o que a medida provisória fez, e que só foi aprovada no Congresso, talvez possa ser derrubada no Senado, ainda é passível de veto pela Presidente da República e parece que esse vai ser o sinal, mas ninguém sabe o resultado das eleições, ou seja, a construção política não é muito... ainda é nebulosa, mas, de qualquer modo, eu já digo sem medo de errar. O Ministério Público ainda... essa medida não impede o Ministério Público de processar ninguém, não é isso que nós queremos, transferir o problema do MP para o Judiciário, mas a gente precisa dar respostas. E, para não ficarmos desacreditados, na primeira lista dos que assinaram, ela vai ser... vai receber um olhar diferenciado. Quem não assinou vai sim receber judicialização. Por quê? Porque o crime ambiental em si não é não assinar um termo de ajustamento de conduta ou ter um lixão. ter um lixão não é um crime autônomo em si, a não ser pela ótica do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. Mas aqui existe o crime de poluição, por exemplo, do artigo 54, que diz, por exemplo, que se houver a causação, por exemplo, de poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar danos à saúde, isso é um tipo autônomo, independentemente da permissividade legal de ainda existirem lixões nos territórios dos municípios. Ou seja, a atuação criminal continua intacta. A ação civil pública também não muda em nada, porque o pedido em si é a obrigação de reparar os danos ambientais e eventual indenização por dano coletivo. Simplesmente tolerar um lixão por mais quatro anos não afasta a obrigação de reparar o dano. E também a improbidade administrativa pela má gestão ambiental não fica prejudicada porque continuam intocados os dispositivos atinentes à má administração pela configuração de qualquer daqueles princípios que violem os deveres de honestidade, lealdade, legalidade, etc. Ou seja, a medida provisória e nada são exatamente a mesma coisa. Eu só queria fazer uma pergunta para o colega Alessandro sobre essa coleta de dados. Como é que foi feita? De que fonte foi extraído esses dados? Se eles vieram já organizados ou não? Bom, essa coleta de dados, como eu falei, foi na primeira fase. E eu fiz questão de coletar esses dados antes de começar a trabalhar o projeto porque, às vezes, quando você já começa a trabalhar um projeto e os órgãos sabem que o Ministério Público está te fiscalizando e chega uma requisição de uma informação, eles já se fecham. Então, eu requisitei primeiro as informações que eu queria para depois dizer olha, agora eu vou fazer isso com as tuas informações. E o critério foi eu já colocar, eu instaurei um procedimento administrativo que tramita a parte formal do projeto, vamos dizer assim, paralelamente ao projeto, portanto, e dentro desse PA eu fiz requisições. E nas requisições eu já dizia o que eu queria. É claro que com as informações algumas já vieram exatamente do jeito que eu queria, outras eu trabalhei com elas para colocar elas de forma mais palatável para um projeto e para ser divulgado para a população, que essa também foi um dos principais objetivos, de chamar a atenção da população através de dados estatísticos da violência do trânsito. Por causa disso também o tema da nossa campanha, até imitando a campanha da corrupção, um plágio, mas se é um plágio do Ministério Público para Ministério Público, não tem problema. Por isso que o tema da campanha foi o que você tem a ver com a violência do trânsito de Imperatriz. Em todo o material dessa campanha tem o tema com dados estatísticos, para as pessoas olharem os dados estatísticos, se tocarem e depois lerem o tema da campanha e já começar a se questionar sobre a problemática. que não houve resistência dos órgãos para te entregar esses dados? Não. Sem nenhuma vinculação com o procedimento nem nada? Não, não, não foi. Eu apenas, no objeto que eu encaminhei a requisição junto com a portaria do PA, foi bem, assim, light, genérico, para as causas dos acidentes de trânsito em Imperatriz, algo muito genérico para não despertar realmente essa resistência natural dos órgãos públicos. Eu faço essa pergunta porque aqui no DF é uma dificuldade a gente colher dados. Você tem ideia? Para a gente ter acesso à ocorrência policial da Polícia Civil é uma dificuldade, aqui é uma luta aqui no DF. Então, parece que os dados são privados, as instituições querem guardar para elas os dados e não querem dar acesso a gente. É uma batalha aqui, mas que bom que lá você conseguiu esses dados. Alguma questão a mais? Boa tarde. Sou o Eduardo Júlio, sou jornalista do Ministério Público do Maranhão. Eu queria saber, tem algumas empresas privadas que recolhem, geralmente, lixo eletrônico. Há um levantamento se esse lixo é realmente destinado para reciclagem? O que é feito com esse material? Vou fazer que nem o Rodrigo Xandô, eu vou falar em pé, vou falar sentado, mas não estou com nenhum problema no tendão de Aquiles, não. É somente porque é o cansaço mesmo. Acho que é o sapato que está apertando. Veja bem, a questão do lixo eletrônico está inserida no contexto da logística reversa. Os materiais, os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos chamados REEE, eles são objetos, devem ser objetos de acordos setoriais. O problema é que os acordos setoriais são aqueles acordos feitos diretamente entre a União e os setores que estão obrigados a fazer essa lógica inversa ou logística reversa ou economia circular, eles não estão prontos ou estão muito incipientes ainda. Não se sabe ao certo, por exemplo, especialmente com relação aos eletroeletrônicos, qual o destino que se dá à capa plástica de um celular, por exemplo. O que essas empresas fazem chama-se garimpo urbano ou mineração urbana, porque eles estão interessados nos metais nobres que tem dentro de cada celular, por exemplo. Isso interessa, isso vale ouro mesmo. Só que, em geral, se a gente for para o direito comparado, na China, por exemplo, eles fazem essa mineração urbana, mas a carcaça, que não serve de nada para eles, geralmente são jogadas de forma bem escondida junto a corpos hídricos e vai assoreando o rio, o lago, o riacho, ou então eles ensineram. Então, esse controle, ele deve ser feito, sim, pela gestão municipal, mas também pelos órgãos de enelação estadual e pela própria União. Mas, se há uma efetiva fiscalização, eu tendo a responder que há, mas com o mesmo grau de efetividade, às vezes, que a fiscalização da madeira, por exemplo. a madeira, a gente sabe que o grande transporte de madeira se dá à noite, porque não tem fiscalização. Então, eu não quero dizer nem que tem nem que não tem, mas talvez queira dizer que exista, às vezes, no mesmo grau da madeira. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu trabalho na assessoria de planejamento do MP do Maranhão. é minha pergunta para a doutora Carla. Ainda existem muitas resistências ao uso da EAD, o processo de formação dos servidores. Como que o Ministério Público Federal tem conseguido quebrar essa resistência? Inclusive, porque tem experiências de pessoas que não conseguem ter acesso à internet, por exemplo, ou tem dificuldade até mesmo no manusear das ferramentas. Como que vocês estão quebrando essas dificuldades e resistências? A gente tem algumas dificuldades, sim. A gente fez um curso de segurança institucional que era voltado para pessoas que tinham entrado no Ministério Público ainda com nível de formação muito baixo. Então, às vezes, alguns servidores que não tinham nem terminado o ensino médio, mas já estavam há muito tempo, eram motoristas. O que a gente faz nesse sentido é buscar adequar a linguagem, primeiramente, ser uma linguagem bem simples, fácil, de fácil compreensão, enfim. E também a atenção dos tutores em relação a esses servidores. sim, tivemos alguns servidores que não conseguiam nem acessar um computador. A gente, lá na nossa divisão de EAD, nós temos, atualmente, temos cinco servidores e quatro estagiários. Os estagiários atuam como monitores. Então, teve caso da gente no telefone com uma pessoa e de falar todos os mínimos detalhes para que ele conseguisse acessar. E aí, eu até falei que a gente tem um material impresso. Então, teve nesse curso, esse curso foi uma excelente experiência nesse sentido. Que eles não conseguiam usar a plataforma, a gente pedia para eles imprimirem o material, lerem, e depois fizessem os exercícios. A gente conseguiu obter êxito. A gente tem uma média de aprovação de 70% em cada curso. Normalmente, eles alcançam bem mais do que isso. Esse foi um curso que a média foi de 70% a 75%. Mas nós conseguimos alcançar. De maneira geral, a plataforma também é muito interativa, muito fácil de lidar. Em relação à rede, a gente não tem tido problemas. Todos têm conseguido acessar bem, sem nenhuma intercorrência. Mais alguém? Não? bom, então, estamos já chegando no horário. Eu faço o convite aos colegas amanhã. Vai ser o último dia do Congresso. Nós vamos ter nove horas uma palestra lá no auditório sobre gestão por resultados com Vicente Falcone. E depois, nós vamos ter apresentações dos ganhadores do prêmio CNMP nas categorias de tecnologia da informação, indução de políticas públicas, unidade de eficiência da atuação institucional e operacional, além de mais um espaço do MP, que vai acontecer aqui nessa sala vermelha. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, todos cansados desde cedo e com fome vamos para o jantar. Agradeço também aos palestrantes pela exposição e muito obrigado a todos. Obrigado.